Então gente, eu queria falar aqui do rifle 17 HMR Ele vem nessa caixa aqui, ó Numa caixinha de papelão Tá aqui a munição, ó Comprei a munição aqui ontem Aí que eu venho, comprei uma munição diferente ontem É uma expansiva Três tipos de munição Queria apresentar aqui o rifle pra vocês Entendeu? Três tipos de munição Por aqui pra mim O rifle Aqui da capa O seto HMR Ó Oitenta e um dezessete Calibre 17 Ó, ele vem nessa caixinha de papelão E um rifle bem bonito mesmo Olha aí Um rifle Na posse A munição É uma munição bastante cara Entendeu? Pra quem quiser adquirir esse rifle aqui Eu dou uma dica pra comprar no CR Pra tentar comprar a munição na CBC Pra ver se acha ela mais em conta Essa munição Tá em torno de Nove e vinte Dependendo da localidade Oito e vinte Sete e cinquenta Entendeu? Depende da localidade Depende da localidade Se for comprar ela Entendeu? Então Esse rifle é oitenta e um dezessete De ferrolho Entendeu? Vamos dar um tirinho aqui com ele também Pra mostrar a precisão dele É um rifle muito bom Entendeu? Vem com a mirinha Muito boa Eu já dei uns tiros com ele É um rifle bem filhazinho Vamos dar uma testada nele aí Aqui tá a caixa das balas dele Entendeu? Tá em torno de Quatrocentos e pouco A caixinha Entendeu? Qualquer uma delas Expansiva A ponta fina Entendeu? Quatrocentos e pouquinho Vamos segurar aqui Vamos dar um tiro aqui No aço puro aqui Pra vocês verem Então gente Duas Três Passou E duas Não passou Eu usei Eu usei Três munição Diferente E duas Ponta preta E eu acho Que as ponta preta Uma pegou no oito Enchada Não passou E três passou Segura embaixo Aí gente Essa é a munição Do dezessete Oitenta e um Dezessete Munição muito cara Na nossa região Tem lojas Você encontra De nove e vinte Algumas lojas De sete e cinquenta Outras De oito e pouco Entendeu? É isso aí Meu povo Tchau Obrigado De nove e vinte De nove e vinte De nove e vinte De nove e vinte